Em nação, dia de mais uma rodada pelo Brasileirão, o Flamengo Atlético Paranaense fora de casa era um daqueles jogos atrasados que o Flamengo tinha, então jogou hoje lá na Arena da Baixada ainda com muitos desfalques, sem Rodrigo Caio, sem Davi Luiz, sem Arrascaeta o Bruno Henrique também fora porque tomou o terceiro amarelo no último jogo, enfim o Flamengo começou bem, abriu o placar com o Gabi estava precisando muito, muito fazer aquele gol, uma jogada ali, Vitinho deu um corta-luz para ele acabou que o Vitinho mesmo acabou errando, mas o Gabi fez o gol, abriu o placar para o Flamengo depois ampliou, ele mesmo fez um golaço, golaço de cobertura, Flamengo com 2x0 ainda no primeiro tempo, um assalto ali da arbitragem que tinha acertado em campo deu o vermelho para o jogador do Atlético Paranaense que agrediu o Léo Pereira agrediu, ele deu soco, rasteira, enfim, e o VAR chamou o árbitro para rever o lance e aí ele anulou o vermelho e deu o amarelo, assim, um absurdo porque aquilo ali foi uma agressão no Léo Pereira o Léo Pereira que tinha tomado um amarelo por uma falta ali que nem era para amarelo que ele cometeu e ele foi agredido e o cara simplesmente tomou um amarelo também então, assim, sabe, é o mesmo peso? A agressão? O cara simplesmente não foi expulso? o VAR chamou para tirar o vermelho? arbitragem patética, essa arbitragem brasileira, a gente vê isso todo jogo é uma arbitragem muito, muito fraca enfim, fomos com o 2x0 para o segundo tempo mas voltamos no intervalo muito mal, um time horroroso, desorganizado uma zona, esse Flamengo do Renato Gaúcho, o Isla errando tudo até que o Atlético fez um gol, ficou no 2x1 e quase que eles empataram logo depois, muito rápido mas o lance estava impedido, então o segundo gol deles ali foi anulado mas o Flamengo ainda assim querendo entregar o jogo a qualquer custo o Renato Gaúcho, o Vitinho, sentiu, saiu quem o Renato Gaúcho tira um atacante e o cara simplesmente me coloca um volante o Thiago Maia ainda que vem fazendo péssimas, péssimas partidas errando tudo e o Renato Gaúcho simplesmente chama os caras é inacreditável um técnico retranqueiro desse ser técnico do Flamengo um técnico ruim, um técnico muito ruim a gente tem visto isso todo jogo, a gente vem falando isso todo jogo cara, o Flamengo, como eu disse, totalmente desorganizado uma zona em campo é triste a gente ver esse time do Flamengo jogando assim mesmo com muitos desfalques é horroroso esse time do Flamengo a única jogada que a gente tem é quando alguém dá a bola no Michael que é quem está ali se salvando, o Michael jogando bem dá uma bola no Michael, torce para ele diriblar arrumar alguma coisa ali, uma jogada de perigo é a única coisa que esse Flamengo do Renato Gaúcho faz simplesmente isso, porque é um time horroroso em campo e aí a gente passou tomando esse sufoco com o time mau, time mau e tomamos o empate no finalzinho do jogo o Flamengo terminou a partida com 3 zagueiros, 3 volantes, 3 laterais o Renato Gaúcho é muito retranqueiro, é triste ainda mais depois do time que a gente viu do Flamengo sempre indo para cima, agora virou um time retrancado um time que chama o adversário um time que não tem jogada mais simplesmente não era mais para o Renato Gaúcho voltar para o Rio de Janeiro como treinador do Flamengo não dá mais porque a gente está vendo isso acontecer na nossa cara essa incompetência horrorosa desse treinador não tem como o Renato Gaúcho ser treinador do Flamengo mais já deu, acabou olha o que esse cara está fazendo, entregando esses jogos esse jogo atrasado, que a gente contava com a vitória com os 3 pontos, que eram muito importantes até porque o Flamengo que está correndo atrás e a gente empata esse jogo tendo feito 2 a 0 termina com o time todo retrancado isso é inaceitável para o Flamengo